Mais de 400 tratores circularam em marcha lenta em protesto contra as políticas do governo para o setor agrícola. Nesta que a Confederação dos Agricultores de Portugal considera a maior manifestação efetuada na região oeste, os agricultores garantem que não são os grandes responsáveis pelo aumento dos preços dos alimentos. As reivindicações hoje têm a ver essencialmente com esta ambiguidade que se está a gerar na comunicação social de que os agricultores são os grandes responsáveis pelo aumento dos preços dos alimentos, quando os aumentos dos preços dos alimentos nem sequer ainda refletem o aumento dos custos que levámos para os produzir. E uma das razões por que os custos também aumentaram é porque os agricultores não receberam as ajudas prometidas. Os agricultores queixam-se ainda de incompetência do Ministério da Agricultura, que dizem estar a dificultar as candidaturas às medidas de apoio para o novo período de política agrícola comum. É necessário que o Governo ponha a mão na consciência, se a tiver, e que altere as circunstâncias, que altere os procedimentos, coloque as verbas europeias à disposição dos agricultores, coisa que não está a fazer. Na verdade não temos respostas políticas do Ministério, estamos desapoiados, tudo o que a gente leva ao Ministério, ou levou ao Ministério para procurarmos algum consenso, nada aconteceu, não é só no arroz, conforme disse, isto é transversal. E por isso estas administrações é o reflexo do que tem acontecido até agora. Temos também a situação dos apoios que nos retiraram, que estavam contemplados no PEC 2020, e que neste momento não existem sem qualquer justificação. Os protestos dos agricultores vão voltar a fazer-se ouvir no dia 9 em Beja e dia 24 em Elvas, além de manifestações, os agricultores garantem que estão previstas outras formas de luta.